Oi meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de saudades, morrendo, morrendo de saudades de verdade de vocês. Olha, um beijo, um abraço e a Pro está passando aqui para trazer uma coisa muito legal para vocês. Sabe o que é? Uma atividade. Isso mesmo, eu estou trazendo uma atividade para vocês muito legal e muito fácil. E você tem aí na sua casa essas coisas. Olha só, é só um palito de churrasco, macarrão e massinha. Agora, Pro não tenho massinha, não tenho em casa, o que eu vou fazer? Pode ser uma caixa de sapato ou uma basezinha assim, ó, de isopor. Não tem problema, dá para fazer também. Não tenho palito, Pro não vou fazer? Claro que vai! Olha aqui, ó, tem esse macarrãozinho aqui também, que dá para a gente fazer a atividade. É muito fácil, muito legal. Presta atenção, a gente vai pegar a massinha, fazer uma bolinha bem, ó, amassa, 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 faz uma bolinha. Pegou seu palitinho de churrasco, vai furar aqui na bolinha, ó, furei, ó, está paradinho aqui. E como que eu vou fazer na caixa de sapato ou no isopor? A mesma coisa, peguei o palitinho, furei aqui. Eu vou fazer com esse macarrãozinho aqui para vocês verem que também dá certo, ó. Olha que legal! E agora, o que a gente vai fazer? Tem um monte de palitinho aqui, um grande, um pequeno. O que vamos fazer? A gente vai colocar os macarrões aqui dentro. Isso mesmo! Eu acho que dá, vamos ver? Eu vou fazer com os macarrões coloridos primeiro, ó. Tá colorido assim porque a Prô pintou para vocês, porque eu sei que vocês gostam de coisas muito coloridas. Então, eu pintei para vocês verem como que fica bem lindo, ó. Vou fazer o outro. É só colocar o macarrão aqui dentro. Não tem erro, é muito fácil. Dá para a mamãe, dá para a vovó fazer, dá para o papai fazer, dá para o irmãozinho fazer, todo mundo fazer. Ó, opa! Calma pro... Olha lá. Olha que bonito! Muito bonito! Vou fazer nesse daqui, pequenininho. De novo. Vamos lá. Vou continuar no colorido, tá? Depois eu vou fazer o macarrão normal, da cor normal, para vocês verem que também dá certo. Olha. Olha aí, que legal! Agora eu vou fazer nesse, com o macarrão normal. Ui, tá caindo. Pera aí. Vê que a gente levanta, não tem problema. Se cair aí na sua casa, você levanta também e continua brincando. Ó. Agora eu vou fazer nesse. A vovó pode fazer também. Todo mundo pode fazer, ó. Não tem como errar. É fácil demais. Olha que legal. Opa! Esse daqui não está pronto. Tcharam! Está pronta a nossa atividade com os macarrões. Mas agora eu vou fazer um desafio para você aí na sua casa. Sabe o que eu vou te desafiar? Eu quero ver quem aí na sua casa. Chama a mamãe aí, chama o papai, chama a vovó, chama o irmão. E eu quero ver quem aí na sua casa vai fazer essa atividade mais rápido. Eu quero ver quem vai ganhar esse desafio. E num passe de mágica, ó. A ProLari vai fazer aqui. E vamos ver quem vai ganhar? Vamos ver? Num passe de mágica a gente vai ver quem vai ganhar aqui. Qual das ProLari vai ganhar? Um, dois, três e já! Viu que legal? Essa é a atividade que eu trouxe para vocês hoje brincarem aí na sua casa, hein? Eu quero ver quem vai ganhar esse desafio. Quem vai ser o campeão desse desafio dos macarrões. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!